Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção do volume 3 do plano de estudo tutorado segunda semana quinto ano de geografia. Leia o texto abaixo. A população indígena é muito diversa. Alguns grupos vivem nos centros urbanos, inclusive há aqueles que exercem cargos públicos, frequentam universidades, trabalham em empresas, há ainda os que não mantêm nenhum contato com pessoas fora das aldeias. Segundo dados publicados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes divididos entre mil povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650 esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas e chega chegando a 70 mil indígenas em 1957, de acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os povos indígenas. Cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século 20, povos indígenas atualmente. O censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817 mil 963 indígenas. Desse total, 502 mil 783 encontram-se na zona rural e 315 mil 180 habitam os centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total de terras em apenas 10 apresentam uma população indígena maior que 10 mil habitantes. Quantos índios vivem no Brasil atualmente? Segundo o censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, representando 805 etnias. A maior concentração de indígenas, segundo a FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas, especialmente na Amazônia e na região centro-oeste, com 19% das terras. Ao todo, as terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro. Mais de 500 mil indígenas encontram-se na zona rural e um pouco mais de 300 mil na zona urbana. O censo aponta também que em todos os estados brasileiros há presença de populações indígenas. Também foram registrados 274 línguas indígenas no país. Vale dizer ainda que 17,5% da população indígena não fala português. Vamos às atividades. De acordo com o texto, 17,5% da população indígena não fala português. Considerando o total de indígenas identificado pelo censo, 817 mil, quantos indígenas representam aproximadamente a porcentagem dos que não falam português? São aproximadamente 145 mil. Quando nós dizemos aproximadamente, quer dizer que esse número não é exato, ele é aproximado, ele chega perto, ok? Vamos continuar. Responda as questões abaixo. De acordo com o texto, quantos indígenas habitavam o Brasil no início da colonização portuguesa indígena? Então, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Então, aproximadamente 3 milhões de indígenas. Entre as causas da diminuição da população indígena estão doenças trazidas pelos colonizadores portugueses. De acordo com o texto, 80 populações indígenas desapareceram do Brasil no século XX. Que tal conversar com as pessoas da sua casa e pesquisar na internet, em livros, sobre a causa da diminuição dessa população tão importante para a nossa história? Registre aqui as suas considerações descobertas. Pessoal, aqui é o resultado da sua pesquisa. Suas considerações e descobertas, ok? É provável que você encontre que os europeus trouxeram doenças, que os índios não tinham imunidade, que você descubra que os europeus foram violentos com esses índios e mataram muitos deles. E mais algumas coisas. Você pesquisa, você escreve, ok? Próxima página. O mapa abaixo apresenta todos os estados que compõem o território brasileiro de acordo com... território brasileiro. Ponto. De acordo com o texto que você leu, a maior população indígena concentra-se na região norte e a segunda maior na região centro-oeste. Colora de verde os estados da região norte e de amarelo os estados da região centro-oeste. Observe a tabela do mapa. Ele vai te ajudar a identificar os estados. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Amarelo e verde. Região norte, vamos lá? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, vamos fazer aqui? Vamos pintar como está pedindo, né? A maior população indígena hoje, né? Está na região norte. Deixe, deixe, deixe-me pintar aqui rapidinho. Não está muito caprichado, porque senão o vídeo fica muito longo, mas você consegue ver, não é mesmo? Agora, vamos ver a região centro-oeste. Nós vamos pintar, olha só. Aqui, olha. Colora de verde os estados da região norte e de amarelo região centro-oeste. Aqui a gente tem a nordeste, centro-oeste está aqui. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, essa aqui é a região centro-oeste. Vocês viram que o texto diz que no início, né? Quando, quando, em 1500, quando o europeu descobriu o Brasil, né? Veio para o Brasil, a maioria das populações indígenas estavam no litoral. O litoral é essa parte do Brasil que tem contato com o mar. E hoje, como os europeus chegaram por aqui e dominaram primeiro essa área, agora a gente tem mais população indígena, mais para o interior do Brasil, né? Aqui no norte e no centro-oeste. Bom, está feita a nossa atividade. Eu espero que você esteja aprendendo bastante. vou deixar uma lista com todos os links da segunda semana do quinto ano, para você encontrar todos os vídeos juntos e ficar mais fácil de entender. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!